Olá, tudo bem? Um grande dia pra você nesta quarta-feira. E é o seguinte, a gente estava fazendo o culto no Lá todas as quartas-feiras, pela noite, às 8 horas da noite. Era um culto fechado, que a gente fazia transmissão por um aplicativo e depois passávamos aqui pro Facebook e também para o YouTube. Hoje vamos fazer diferente, vamos fazer diretamente aqui pelo Facebook, pra que a gente possa alcançar mais pessoas. Porque, o que acontece? Fazendo aqui pelo Facebook, o Facebook começa a entregar para as pessoas que estão online e que querem ouvir um pouco da Palavra de Deus. Aliás, começar o dia ouvindo uma palavra de motivação, uma palavra de paz, uma palavra que liberta, é realmente incrível. E o que eu quero fazer com você? Eu quero primeiro te pedir que deixe aqui nos comentários qual seria o melhor horário pra você ouvir essa mensagem. O horário que for mais eleito aqui, mais escolhido, a gente vai colocar como o horário de fazer o ao vivo. Só que a coisa boa é que você pode assistir a qualquer momento, né? Então, eu estou com esse compromisso com você de fazer diariamente aqui no Facebook, pelo menos 10 minutos, trazendo uma mensagem da parte de Deus. O que você vai fazer agora? Deixa aqui um horário. 6 da manhã, 7 da manhã ou 8 da manhã. Então, temos esses 3 horários aí que a gente pode fazer a live. São 10 minutos apenas e eu acredito que o seu dia realmente vai começar de uma forma fantástica, tá? Hoje, eu quero falar sobre amizade com Deus, né? Ontem eu vim escutando uma música do Paulo César Baruch e aquela música me trouxe a inspiração de trazer uma mensagem pra você nesta manhã, de falar desta amizade com Deus. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que prefere a amizade do mundo é inimigo de Deus. Por que não dá pra você agradar? Ó, pra quem tem muitos amigos sabe, né? Cada amigo tem um jeito de ser. E, às vezes, o seu jeito acaba agradando mais aquele amigo X, mas esse mesmo jeito desagrada o amigo Y. Isso é normal, tá? Com Deus é a mesma coisa. Se você vai fazer amizade com o mundo, você acaba agradando o mundo, mas desagradando a Deus. E se você faz amizade com Deus, você acaba agradando a Deus e criando inimizade com o mundo. Mas, vamos lá, diretamente aqui na palavra. Deixa eu trazer a mensagem direta aqui, que fica melhor pro nosso entendimento. Vamos lá, Isaías, capítulo 41, o versículo é o 8, que fala assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. E esse trecho aqui da palavra que eu quero trazer pra vocês, semente de Abraão, meu amigo. Na boa, fala pra mim, você já imaginou que a intimidade desse camarada chamado Abraão, a qual Deus chamou de amigo, não foi Abraão que disse, não, rapaz, eu sou amigo de Deus, você não tá sabendo não, é? Não, é Deus quem está dizendo, Abraão, o meu amigo, tá? E eu fiquei pensando, né? Fiz, caramba, você imagina ser amigo de Deus? Imagina Abraão naquele episódio lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão estava lá pra destruir Sodoma e Gomorra. Quando, de repente, junto com Deus, conversando, Deus falou, ó, é aquela cidade, rapaz, está demais, uma perversão, a situação tá muito complicada por lá, as pessoas estão em orgia, as pessoas estão em bel prazer mundão, fazendo coisas que não me agradam, tá complicada a situação em Sodoma e Gomorra, eu vou destruir essas cidades, eu vou mandar fogo do céu, eu vou destruir, tá demais aquilo lá. E aí, Abraão tá conversando com Deus e falar, mas Deus, que isso? Se tiver 50 justos, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade? Deus, ó, Abraão, se tiver 50 justos lá, Deus que é conhecedor de tudo, sabe de todas as coisas, né? Onisciente, a sua capacidade de inteligência é realmente fantástica. Inclusive, a palavra inteligência na etimologia tem Theo, Theo que é Deus, né? Ou seja, essa capacidade de raciocinar vem de Deus. Então, o que acontece? Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir aquele povo por amor aos 50. Só que Abraão continuou, Deus, mas tudo bem, você tá dizendo que tem 50 assim, então acho que não tem, né? Vamos com 45, e se tiver 45 justos? O Senhor destruiria as cidades, se tiver 45 justos? Ó, Abraão, aqui pra nós, se tiver 45 justos naquela cidade de Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir a cidade por amor aos 45. Abraão pensa consigo e diz, é, já vi que não tem nem 45 justos, tá difícil a situação aí, né? Vamos fazer diferente, Deus? Se tiver 40 justos, se tiver 40 justos, o Senhor não destrói a cidade? Abraão, meu amigo, se tiver 40 justos, a cidade fica intacta, eu não mexo na cidade, eu não mando fogo do céu, eu não destruo a cidade. Abraão vai e pergunta a Deus mais uma vez, Deus, e se tiver 35? E se tiver 30? E se tiver 25? E se tiver 20? E se tiver 15? E se tiver 10? Meu amigo, vou te dizer aqui pra nós, né? Eu e você, como um homem, ser racional normal, se tivesse uma terceira pessoa naquela conversa entre Abraão e Deus, o que essa terceira pessoa falaria? No mínimo, Abraão, tu és chato, viu, bicho? Bicho, tu és chato, que isso, rapaz? Deus sabe de todas as coisas. O fato é que você só consegue conversar dessa forma com quem você tem intimidade. E Deus fala aqui no capítulo 41, versículo 8 de Isaías, que eu acabei de ler, e fala assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. O próprio Deus tá dizendo assim, ó Abraão, é meu amigo. Meu amigo. Abraão é meu amigo. Sabe? E não existe nada melhor do que você ser amigo de Deus. Imagine, você deve ter um amigo do peito aí, né? Eu tenho um amigo chamado Clérus, que ele fala assim, ó, velho, a gente tem contados no dedo a quantidade de amigos. O resto é colega. Muitas pessoas não conseguem, às vezes, nem contar no dedo. Eu perguntaria pra você aqui, você consegue contar nos dedos a quantidade de amigos que você tem? Na boa, faz uma... Eu tô falando amigo mesmo, que você pode contar, pau pra toda obra, né? Que vai tá ali o quanto você precisar. O carro do ovo tá passando aqui na rua aqui agora. Um amigo que se você ligar pra casa dele e dizer, tem ovo aí? Ele vai dizer, tem, pode vir. Você quer frito ou cozido ou moqueca de ovo ou omelete? Mas, sabe, amigo assim, você tem quantos? Então, essa é a mensagem inicial que eu quero trazer pra você. Ser amigo de Deus é você ter essa intimidade de conversar com Deus, a ponto de você dar sugestão pra Deus. Olha que coisa! Abraão estava dando sugestão pra Deus. E ali, Deus envia anjos para livrar Ló e sua família, que eram os justos daquela cidade. Essa era a preocupação de Abraão. Com o sobrinho dele e Ló. Ou seja, mais uma vez, vem à minha mente o seguinte. Quando a gente conversa com Deus, que é nosso amigo, a gente precisa ter essa preocupação também. Que preocupação é essa, Cleiton? A preocupação com os nossos parentes, sabe? Deus disse, conversando com Abraão, que não destruiria aquela cidade antes de tirar ali Ló e sua família, que eram o sobrinho de Abraão e a parentela de Abraão, que estava morando ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E na hora que o anjo vai para fazer a retirada de Ló, as filhas, os gerros e a esposa... Conta aí, quantas pessoas tem? Cinco pessoas. Cinco pessoas justas no meio daquele povo. E Deus retira primeiro Ló, tira as suas filhas, tira a sua esposa. Os gerros, não há o relato que os gerros quiseram acompanhar. E na sequência, a esposa de Ló começa a ir junto, mas o anjo tinha dado a ordem seguinte. Olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. E a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. O que me vem na mente é o seguinte. Para que o novo possa entrar na sua vida, para que o novo possa entrar na sua vida, é necessário você abrir mão do velho. E muitas pessoas estão tão apegadas às coisas velhas, tão apegadas àquelas coisas velhas, que o novo não chega. Porque para o novo entrar, é preciso ter um espaço. Imaginem uma caixa de leite ninho. Eu vi aqui agora, só para a gente ter uma noção. Imaginem uma caixa de leite ninho. Depois que o leite termina, muitas pessoas utilizam para colocar biscoito, para colocar alguma coisa dentro daquela lata de leite ninho. Agora eu te pergunto. Se o leite ninho ainda estiver dentro da lata, você consegue colocar outra coisa nesse recipiente? Não. Ou seja, a ideia é que para o novo entrar na sua vida, muitas vezes a gente tem que abrir mão do velho, deixar o velho ir, sabe? O velho precisa ir para criar espaço para o novo. E a amizade com Deus, agora sim eu chego num momento que eu acho que realmente é fantástico, é muito lindo e eu queria compartilhar muito nesta manhã. Ser amigo de Deus te dá, rapaz, te dá tanto benefício, sabe? É óbvio e claro que você não vai fazer amizade com Deus ou se constituir amigo de Deus somente pelo que Ele faz ou somente pelo que Ele é, mas pelo conjunto da ópera, sabe? Você tem um amigo que faz aquilo que você precisa por você. Você pega o que você quer e Deus te dá o que você precisa. Você pede o que você quer e Deus te dá o que você precisa. Isso é ser um amigo de verdade, não somente pelo que Ele é, pela majestade, pela estrutura que tem Deus, sabe? Deus que é um Deus compreensivo. Você sabe se conversar com um amigo que sabe te ouvir? Muitas das vezes, as pessoas que te ouvem quando você está desabafando, por exemplo, escutam com ouvido de julgamento, já escuta fazendo juízo de valor. Ah, mas você também estava apontando isso, né? Por isso que aconteceu isso na sua vida. E você está querendo apenas um amigo para desabafar ali e tal. Mas não, as pessoas acabam escutando com juízo de valor. Deus não, Deus é um amigo diferente. Deus é um amigo que Ele não está julgando a sua causa enquanto você está conversando com Ele. Ele apenas está com ouvidos atentos. Ele apenas está escutando o que você tem para dizer. E daqui a pouco você ouve uma resposta de Deus. E sabe o que a gente aprende quando a gente faz comunicação? Que silêncio também faz parte da comunicação. O silêncio também faz parte da comunicação. E tem pessoas que querem preencher o silêncio de qualquer jeito, né? Aquele silêncio faz parte da comunicação. E se Deus não responder imediatamente, o silêncio faz parte da comunicação. No momento certo, a resposta vem. No momento certo, a resposta vem. E falando dessa amizade com Deus, né? Aí eu venho para a mensagem de Adão. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. A sua imagem, a imagem e semelhança, o fez, né? A nossa imagem e semelhança porque falava da Trindade Santa. Então faz o homem semelhante a Deus. Deixa eu te dizer por que o homem é semelhante a Deus. Pega essa aí porque essa aqui é muito forte. E digita aqui nos comentários Eu sou semelhante a Deus. Sabe por que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus? É porque a gente faz amizade com os nossos semelhantes. E Deus, desde o início, queria ser amigo do homem. Olha que coisa forte, né? Por exemplo, vamos lá, vamos pensar. Uma pessoa que gosta de rock geralmente anda com pessoas que gostam de rock. Uma pessoa que gosta de pagode anda com pessoas que gostam de pagode. Dificilmente as pessoas que gostam de rock estarão andando na tribo de quem gosta de pagode. Faz sentido? Porque Deus fez o homem em imagem e semelhança porque ele queria andar com o homem. Ele queria fazer essa amizade com o homem. Uma pessoa que gosta de futebol dificilmente vai andar com as pessoas que gostam de tênis. Ah, sim, as exceções de quem gosta de futebol e gosta de tênis, beleza. Ah, mas eu estou falando daquelas pessoas que gostam de tênis vai andar com quem gosta de tênis. Quem gosta de futebol vai andar com quem gosta de futebol. E Deus fez o homem em imagem e semelhança dele. Por quê? Porque queria andar com o homem, rapaz. Olha que coisa. Olha que coisa interessante. Já pensou por que o homem em imagem e semelhança de Deus? Porque a gente se conecta com pessoas que são iguais e semelhantes a nós que têm os mesmos comportamentos que têm o mesmo gosto que têm a mesma estrutura pessoas que que se parecem com nós. Não tem aquele negócio de os opostos se atraem, não. Talvez em relacionamento que não é a minha seara mas eu estou falando aqui que os iguais os iguais se atraem. Quem tem Harley Davidson, a moto é do grupo dos raleiros. Quem tem jipe é do grupo dos jipeiros. Você não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Então Deus fez o homem em semelhança para isso. Para dizer, olha, você é meu amigo você gosta das mesmas coisas que eu gosto é bom conversar com você era tão bom Deus conversar com o homem que a Bíblia revela que na viração do dia no finalzinho da tarde Deus ia visitar o seu amigo Adão a quem ele criou das próprias mãos para quê? Para conversar. Amigo, você pode fechar o olho só um pouquinho aí se imaginar naquela versão do primeiro Adão o Adão assim que não havia cometido o pecado da desobediência ainda você consegue fechar o olho e pensar assim cara, peraí deixa eu respirar aqui que ar puro é esse? não tem fumaça? porque ninguém toca fogo em nada uau! que tanto verde é esse? que jardim lindo é esse? que tanta fruta é essa? que tantos animais lindos são esses? essa era a visão de Adão ali no jardim do Éden ar puro árvores verdes frutíferas silêncio, né? não tinha barulho nossa, que paraíso peraí, peraí, peraí tô ouvindo uma voz tô ouvindo uma voz e quando aquela voz vinha quem era? era Deus Deus chegando na viração do dia pra conversar com o homem porque você tá imaginando aí o ambiente que Adão vivia mas dá pra você replicar e reproduzir isso na sua casa diariamente e esse é o meu intuito aqui é que você entenda que dá pra ser amigo de Deus dá pra você fechar os seus olhos e imaginar Deus conversando com você dá pra você fechar os olhos e imaginar como era a amizade de Deus com Abraão como era a amizade de Deus com o Adão logo no início como era a amizade de Deus com Jó irmãos essa é a mensagem que eu quero trazer pra você nessa manhã seja amigo de Deus nossa no dia que você se dedicar e dizer assim nossa eu sou amigo de Deus com essa dedicação eu te garanto eu vou dar um prazo de um ano vou te dar um prazo de um ano é possível que muita coisa mude em muito menos tempo mas eu quero dar um prazo pra você de um ano dentro de um ano se você tomar essa decisão e dizer assim eu sou amigo de Deus dentro de um ano vamos dizer que você comece hoje hoje é que dia? 27, 28 de outubro já estou até perdido na data hoje é dia 28 dia 28 de outubro se dia 28 de outubro de 2021 depois que você se constituiu amigo de Deus as coisas não mudarem radicalmente na sua vida Deus é mentiroso vamos fazer assim? Deus não existe? ou qualquer coisa? por que eu estou falando dessa forma? na minha convicção de que? se em um ano você se dedicar a ser amigo de Deus as coisas não mudarem Deus é mentiroso porque eu tenho a certeza de que aquele que se dedica a ter amizade com Deus a vida muda da água pro vinho tá? Deus abençoe a sua vida que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com você para todo sempre e eu digo sempre porque dele por ele e para ele são todas as coisas tchau, tchau até amanhã às oito da manhã enquanto vocês comentam aqui o melhor horário pode ser seis pode ser sete pode ser oito eu vou trazer os dez minutinhos de palavra aqui pra você ou o quanto Deus inspirar o meu coração tá? Deus abençoe a sua vida a sua vida a sua vida a sua vida